O quadro diz assim. Olá, bom dia. Eu sou Vera Lúcia, da TVI. Estamos aqui na orla da Lagoa de Jacaruá, no casamento do artista plástico visual Michel França. Isso mesmo, e está bem bonito isso aqui. O grande artista plástico visual contemporâneo Michel França está concretizando finalmente o seu sonho na manhã deste domingo, 11 de dezembro, com um belíssimo casamento ao ar livre, aqui na Lagoa de Jacaruá, em Maricá. Michel França e sua noiva Cássia estão recebendo as bênçãos do pastor Tiago Martins e a cerimônia está sendo realizada aqui na igreja, no Alto dos Apóstolos, em frente à Lagoa de Arassatiba, onde iremos para lá daqui a pouquinho, né, confraternizar. O artista Michel França conquistou seu primeiro prêmio no Festival Mesbla Turismo, com o Festival Disney. E de lá para cá, nunca mais parou. Já participou de muitas exposições e coleciona muitos prêmios com seu belíssimo trabalho, com muitos retalhos, telas, tintas e cores deslumbrantes. Vocês vão poder acompanhar todas as fotos desse evento maravilhoso no nosso site, que é o www.tvtaipuaçu.com.br. Acompanhe aí com o nosso cinegrafista Beto Vídio um pouquinho aqui do casamento do nosso artista plástico contemporâneo, Michel França e Cássia. Esse dia, que tipo de casamento você tem pensado no seu casamento, na sua casa, na sua vida, na vida da sua esposa, na vida do seu marido? Existem momentos que nós precisamos rever algumas coisas, Michel. E o nosso relacionamento, ele vai depender dessas coisas. O teu relacionamento de marido, a Cássia, o teu relacionamento de mulher com Michel, vai depender do tipo de semente que você lança na vida do Michel. Michel vai depender do tipo de semente que você lança na vida do Michel.